Pronto, vocês já vão... Professora, eu até anotei na minha vida assim, todas as aulas no final tem que dizer a professora que tem que fazer a chamada. É, porque esquece minha gente, mas ainda bem que eu tenho vocês pra me lembrar. Então vamos lá. Hoje nós vamos começar um assunto novo, que nós vamos começar, gente, o capítulo 4 do nosso livro de inglês, que é lá na página 30. Tá? Se vocês quiserem, podem pegar o livro de inglês de vocês. Ô professora, uma das matérias que a gente tá assinando, no nível que era pra estar mesmo, é em inglês, né? Porque a gente já tá na quarta unidade. Porque o livro de inglês, ele é mais curto, os conteúdos são muito fáceis, não tem atividade. E tá no tempinho certo, né? Porque são quatro unidades pra cada semestre, né? Pra não ter por certo mesmo. Isso mesmo. Oi, professora. Oi, professora. É pra fazer um elogio desenhado, né? Peraí, deixa eu ver, Elô. Deixa eu ver, Elô, primeiro. Oi, Elô. É pra mandar, né, hoje a atividade que você responde, onde você nasceu, seus pais, sua mãe, não sei o quê. Isso, Elô. Vamos mandar agora que tem 4 de 28 e 29. Eu já enviei. Oi, tia. Domingo. Tia. Oi. Eu vou lhe enviar hoje depois da aula, viu? Tá certo. E eu não fiz aqueles... Tinha que ser aqueles relógios redondinhos. Podia ser do outro também, sem problema não. Ô, professora. Oi. A senhora viu o meu, do relógio que eu fiz? Vi, sim. Aí esse daqui vai ser o mesmo que eu vou fazer no vídeo também, eu tenho. A senhora viu o meu, tia Bele? Uhum. Ô, tia Isabele. Oi. Você desativa o negócio de riscar a tela. Obrigada. Minha gente, vocês não têm jeito, né? Vocês já vão riscar essa tela, pelo amor de Deus. Não foi eu não, que eu tava aqui na outra tela. Já ficaram. Eu tô na tela do computador, não tem como riscar. E mesmo se tivesse, eu não riscaria. Então, gente, vamos lá. Hoje nós vamos aprender as partes da casa em inglês. Aprender não. Relembrar. Porque eu sei que vocês já conhecem. Como eu ensino as outras turmas, eu sei que as outras turmas, desde pequenininhos, vocês já vão conhecendo as partes da casa, a mobília. E, na verdade, só vai avançando as séries e vai só ampliando o vocabulário, acrescentando mais coisas, tá certo? Então, nós só vamos conhecer algumas coisas a mais. Por isso que eu quero a participação de vocês. Eu quero que vocês falem, que vocês lembram, as coisas que vocês já conhecem, tá certo? Ok? Então, vamos lá. Exploring your house. Vamos começar com as partes da casa. Gente, agora eu vou minimizar aqui a tela pra mim, porque às vezes fica cortando as palavras. Eu vou minimizar bastante. Quando vocês quiserem falar, vocês ligam o microfone, tá? Então, vamos lá. Porque eu não tô vendo vocês. Eu só escuto, tipo, falando, aparecendo a pessoa. Então, vamos lá. Vamos começar por aqui. Quem sabe qual... Começamos pelas partes da casa. Quem sabe que parte da casa é essa? Em inglês. Garish. Garish. Muito bem, Garish. Muito bem. E aí? Quem sabe qual é essa? É TV room. Livroom? Pode ser também. Pode ser TV room, sala de televisão. Ou pode ser... Livroom. Isso. Pode ser... Pode ser... Pode ser utilizar de duas formas, tá? Como essa é uma sala de estar, geralmente tem televisão. Por isso, pode ser TV room. Alguém falou e tá bem baixinho. Acho que foi João Marcos. Que página é? A gente tá na página 31. Obrigada. Nada. E essa? Kitchen. 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 Kitchen room. Kitchen room. Essa é sala de jantar. Dino room. Dino room. Minha gente, que coisa feia. Professora também pode ser. E tem room, né? Também. Ô gente, por favor. Quem riscou pra vocês? Tem a opção de apagar? Quem riscou? Por favor, apague. Tem. Se você... É... Coloca a opção de novo. Deixa eu colocar... Eu vou colocar de novo. Aí tem a borracha. Permitar. Permitir. Aí, por favor. Apaguem, por favor. Quem vê essa anotação. Pronto. Obrigada. Não faça isso mais não, por favor. Que é muito feio. Próxima. Vamos lá. Quem sabe o que é isso? Balcone. Balcone. How. How. How o quê? How. Howway. É corredor. How. How I. Howway. Isso. Howway. E aí? E essa? É bedroom. É bedroom. Muito bem. E essa? É... Eu não sei. Isso aí é um quarto de brinquedos. Uma sala de recriação. Uma sala de jogos. Nós... Como? Não sabemos. Não conhecemos. Eu não conheço. É Rupi Rupi. Eu falei isso. Eu não tinha ligado o som. Eu tinha ouvido alguém falar, mas eu não tinha verificado a voz. Você tem falado só bem. Então, foi eu. Eu falei Rupi. Rupi 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 Rup Fale, João. Pra mim, é a melhor parte da casa. Ô, tia. Oi, Bela. Toda palavra que tem TH, na hora do TH, você tem que colocar a língua entre os dentes, né? Isso. E aí, quem sabe o que é esse? Loudron. Isso, Loudron. Loudron. E esse, quem sabe? É um corão, né? Para o C em inglês. Em inglês, basement. Basement. E esse, quem sabe? Isso aí é o sótão. Sótão. Gente, sótão. A gente tem que lembrar sempre a diferença aqui. Forão é o que fica lá embaixo. E sótão é o que fica geralmente perto do teto das casas, tá? Lá em cima. Isso. Mas é baixo dos Estados Unidos, né? Isso. E sótão. E por aqui, a gente não tem muito pra não. Acho que essas casas mais chicas devem ter. Ah, sim. A da minha avó tem, por causa das das coisas de eletricidade que ficam por cima da casa, sabe? A minha vez. Entende. Olha aí, que legal. Mas não tem nenhuma luz. Esse já tá aparecendo. Backyard. Que é? Jardim. Jardim. É, eu sou o quintal. Isso. Backyard. Quintal. Agora já tá aparecendo direto. E aí, Balcão é? Varanda. Balcão. Varanda. Ou sacada. E aí, nós vamos prestar atenção em algumas coisas dessas, que são algumas repartições. Veja, o andar de baixo é ground floor. O segundo andar é second floor. E o teto é roof. Tá? Roof. Então, ground floor, second floor e roof. Ô, professora. Oi. Quer dizer o primeiro, quer dizer o térreo, né? Isso. Térreo. Segundo andar. Primeiro andar, segundo andar e sótão. É. É como se fosse o segundo chão, sabe? Professora, normalmente essas casas só tem escondo andares nos Estados Unidos, mas pelo Brasil é mais diferente, mais de primeiro andar, né? As casas. E agora nós vamos pra mobília. Mobília em inglês é furniture. 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 Professora, essa é a palavra que eu mais conheço, porque tem um jogo em inglês que eu adoro e só fala disso, que é um jogo de casas. Que legal. Muito bem. Eu só gostava de estar na moda. E aí, quem sabe, quem sabe, quem sabe, tá bom, João Marcos, quem sabe o nome disso em inglês? Vocês estudaram inglês ano passado, que o quinto ano acabou de ver isso. E... Mas não foi com o mesmo livro. Esse livro é novo. Não. É bem diferente do outro livro. Ah, ok. Muito diferente. Então é compreensível. Pensei que era o mesmo livro. Então é compreensível que vocês não lembraram. Eu me esqueci. Então, guarda-roupa em inglês é wardrobe. Tia, quando a gente estudava, era postilha. Vai ter livro ano passado, se eu não me engano. Ah, tô entendendo. Era a postilha do tamanho assim. Tô entendendo. Então vamos lá. Porque tinha ano que a gente nem chegava a terminar hoje. Então vamos lembrar aqui as coisas. Quem já sabe, lembra. Quem não sabe, aprende agora. Então guarda-roupa em inglês é wardrobe. Vamos repetir com Tia? Wardrobe. Wardrobe. E aí, mesa? Muito fácil, né, gente? Table. 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 Esse aqui é banheira. Last tub. Last tub. E aí, tomando banho. E quem sabe fogão em inglês? Estou. Estou. Muito bem. Estou. E quem sabe máquina de lavar louça? Eu não sei, não. Ô, professora, por que a senhora... Por que a senhora... Por que a senhora, a senhora, a senhora, a senhora, a senhora, a senhora, como se tivesse cantando glória a Deus? Por quê? Porque ela tá feliz. Porque é ruim. Ela tá vendo que o sucesso tá limpo. Ela tá amando. Um dia que eu tiver uma máquina de lavar louça em casa, eu vou fazer o serenata pra ela todos os dias. Estão felizes. Vai ser minha melhor amiga. Pelo amor de Deus. E aí, gente? Se a minha mãe tivesse, a minha mãe não queria se estressar na minha vida. Tá vendo? Então, dishwasher. E aí, geladeira. Quem sabe? Se a sua mãe é geladeira. Eu quero. Eu quero. Fridge. É fridge. 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 E aí, gente? Liquidificador pode ser liquidificador ou mixer, tá, gente? Mixer de mão. No nível de vocês tem a imagem. Depois a gente vai lá. É blender. Vai somir. Blender. Blender. Só pode ser esses dois. Não pode ser aquele que a gente usa pra triturar, vamos dizer, carnes ou até liquidificador. Aquele processador. Processador. E a Bely não conhece a pronúncia de processador, mas eu acho que deve ser diferente. Mas eu vou pesquisar. Ô, professora, mete liquidificador. Pesquisa no Google. Vou pesquisar depois. E aí? Quem sabe torradeira em inglês? Torradeira. 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 Porque ela torta muito. Ela torta muito. Microwave. 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 E aí? Isso aí é o balanço de cozinha. Quem sabe? Balanço de cozinha. Kitchen scale. Kitchen scale. Kale. Bom, gente, eu vou passar todos esses slides, como eu sempre passo. Aí é bom vocês ficarem revisando, tá, gente? Claro. E aí? Quem sabe aspirador de pó? Waysha, Mashin. Facu. Facu. E poltrona aqui, sabe? Como é isso que eu falo para o outro nome? Colt. Armicare. Armicare. Eu não botou uma patrona de pobre não, viu? Eu tinha botou uma patrona de rico. Não, essa não... A gente... Colt. Agora é colt. Pode ser colt. Ou solt. Pode ser solfa. Ok? Colt ou solfa? Solfa? Solfa. 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 Colteiro. Quem sabe? Chau. 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 E não. E cadeira? Brot. Brot. Terra. Terra. Isso. E tapete. Quem sabe? Tapete. Carpet. 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 E pia de banheiro. Pia de banheiro. Quem sabe? Pia de banheiro. Isso. O assobe. Até o gato. Até o gato. Até o gato. O assobe. Professora. Oi. Professora. Até o gato. Escova os dentes. Até o gato. O assobe. Oi, João Marcos. Ah, o alíscu. Qual o quê? É porque passou o slide aí, mas foi o de antes. Ah, o anterior? Sim. Tapete. É carpet. Carpet. Então, quer dizer que tem casos nos Estados Unidos e o chão é só de tapete. Isso. Exatamente. Tem mesmo. Porque quando é muito frio, o chão é no carpet, né? Que eles falam. Porque esquenta aí o chão. E também... Não é? É... Abaixa menos o risco da gente cair. Porque esses caras noelhos que tem, eles lá, eles têm... É gatinhos. É bem liso lá o pito deles. Isso. Não é cerâmica. É... É madeira. É uma estapa de madeira. Isso. É, só que é bem liso. Então, a gente continua tendo risco de cair. Então, pia de cozinha é... Gente, na pia de cozinha, eu tentei fazer todas essas coisas. Eu fiz montagem, né? E aí, vocês não percebam, mas eu fiquei com metade do corpo cortado, tá? Não. Como acrescentar a outra parte. Mas vamos fingir que não tá cortado o meu corpo. Vamos fingir que você só tá com as pernas aqui no meio. É isso. É isso. Eu tô com as pernas no meio, gente. É isso. Vocês que não entenderam. A professora tá sentada no banco, ajoelhada. Acabou de explicar e foi pra ela falar que você... É isso, gente. Pia pequena. Pia pequena. Mãe. E aí, gente? E agora, pia de cozinha. Quem sabe? Pia de cozinha, cinco. Cinco. E o que a gente tem que lembrar é que tem duas pias. Pia de banheiro, washbasin. Washbasin. Pia de cozinha, cinco. Cinco. Ok? A senhora... Prefiro a cinco. A senhora já percebeu que aqui no Brasil as palavras grandes, assim, com maior número de letras, nos Estados Unidos, elas se tornam com menos número de letras? Nem sempre, né? Mas algumas vezes sim. É, mas em si... Mãe... E aí? Bonito. Beautiful. Bad time, hein? Bad time. Não, bad time quer dizer que é hora de dormir. Mas no que é que eu estou dormindo? Uma cama? Uma cama em inglês? Bad. Bad. Muito bem. Professora, não é só saber inglês, né? Tem que saber o jeito certo de falar, né? Porque eles falam bem rápido. Bem rápido mesmo. Se você não prestar atenção na pronúncia deles ou quando eles mexem a boca, você pode não acabar não entendendo muito o que eles falam. É. E aí? Espelho, quem sabe? Miro. 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 Espelho é Miro. E privada, quem sabe? Tô descendo na privada, literalmente. Tô descendo na privada, literalmente. Tô descendo na privada. Eu não sei porque a professora tá gostando, olha. Tô descendo na privada. E aí, televisão? Tem duas formas. TV. TV. Ou televisão. Televisão. Vou empurrar o alívio, tá toda esmagada, bichinha. É. E aí, televisão. Então a professora ainda tá usando os anos 80, 90 aí, ó. Porque tá preto e branco. É. Então é TV. Dia dos anos 80, não é TV? TV. E aí? Quem sabe esse armário aí de livros? Quem sabe como é que chama? Peraí, deixa eu me lembrar. O item de... Bookshelf. O quê? Isso. Bookshelf. Bookshelf. Armário de livros, bichinha. Uma coisa que a Bela, eu amo muito, é, livros. Eu tenho um. Eu adoro. Cheio de livros. Eu tô. Amo. Eu tô lindo. Eu tô lindo. Eu tô fazendo stories quase todo dia, a terminar um, né? Eu tô lindo. Pequeno príncipe. Ótimo, ótimo. É, muito bom, Bela. Bookshelf. E aí? Agora esse é o eating desk. Reading desk. E a Bela aí, estressada com as crianças da escola e da faculdade, jogando tudo pro ar. Até o computador, o pobre dele já tá no chão. Oi, meu querido, do outro lado, a senhora, o cara, a mulher, o molecinho, finge que... É porque as minhas montagens não são muito bem feitas. A gente não olha esses detalhes, não. Esses erros técnicos. A senhora não tá assim. Parece que a professora tá assim, ó. Quebrou o braço, quebrou o braço. Só correr. Oi. Então, é o eating desk, tá? Escrevo a linha, ok? Essas mesinhas de escritório. O eating desk. E janela, muito fácil, né, gente? Janela, pelo amor de Deus. Window! Window! Janela, window. Window. E cortina, quem sabe? Curtain. 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 E abajur, gente? Quem sabe? Não. Lamp shape. Lamp shape. Lamp shape. Lamp shape. Abajur. E lâmpadas normais? Lamp. 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 E abajur. E abajur. E lustre. É candelabro. É candelabro ou lustre? Eu não sei. Pra mim é lustre. Eu acho que é lustre. Sandler. O quê? Se ilustre é o quê? É pinturador. Alguém de vocês assiste a Ciro Friends? Em cima. O que? O que tem a... Quem assiste Friends também? É. Eu amo a Chandler. Meu preferido. Meu preferido. É a Lô que assiste Friends? Sim. Eu acho que ela deve ser. Ai, é Lô. Meu preferido é o Rachel. Também, também. Mas Chandler. Meu coração é todo dele. Vamos passar. Você é na Netflix, né? Isso. E aí? Máquina de lavar. Quem sabe? Tia tá sendo lavada. Eu estou sendo lavada. E não estou muito feliz. Olha a minha cara. I don't know. Washington. 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 Máquina de lavar. Washington. Lá nos Estados Unidos. Lá nos Estados Unidos tem um negócio só pra... A casa do Simpson. Temos aqui, gente... Tem um igual aqui no livro. Temos aqui... Isso. Eu coloquei exatamente a imagem do livro pra gente. Nós temos aqui a casa do Simpson, ó. Que nós temos aqui. Esse aqui é o térreo. Esse aqui é o primeiro andar, né? Lá em cima. Então, nós temos muitas coisas aqui. Temos a sala de TV. Tive room. Temos laudo, lavanderia, corredor, cozinha. E tem o dinner room, que é a sala de jantar. Temos a garagem. Temos o porão. Temos os banheiros. Temos a sala de jogos. Aqui, o quintal. Vocês estão acompanhando a minha setinha, né? Aqui, no segundo andar, nós temos Homer e Mark's room. Que quer dizer que é o quê? Que é o quarto de quem? O quarto de Marge de Homer. Do site. Aí, nós temos aqui o banheiro. É, que aqui vai ser o sótão. Lisa's room. Quer dizer que é o quarto de quem? De Lisa. De Lisa. Mag's room. Quer dizer que é o quarto de quem? De Mag. De Mag. Mag's room, que é o banheiro. E bathroom. Quer dizer que é o quarto de? Barro. E aqui também nós temos o corredor. Oi. A senhora prefere casa com o segundo andar, com os quartos em cima ou embaixo? Ai, não sei. Eu acho que era mais ruim. Três quartos em cima, é melhor. Eu deixaria embaixo, porque é mais fácil a noite. É, também tem. Professora, no caso, os quartos deles ficam lá em cima, né? Isso. É que grande é a casa deles. Ai, é. Muito grande. Ai, é. Embaixo ele só tem a sala de jogos, a coisa da sala de jogos. Ele nunca usa a lavanderia. Eu não assisto nesse. Eu não assisto. Então vamos aí pra próxima. Eu não. Então, gente, eu já... Eu já coloquei as respostas. Eu não assisto. Foi mal. Eu não coloquei pra ir aparecendo as respostas. Mas vamos lá. Vamos responder lá na página 32, gente. Essa é a compreensão, tá? Vamos responder juntos, como sempre que eu faço. A gente sempre responde juntos. Tem uma casa aí que tá num forró muito massa. É aqui. Eu indico só agora. Peraí. Deixa eu fazer uma coisa rapidinho. Enquanto vocês pegam aí, deixa eu só organizar isso aqui, porque é melhor a gente ir vendo. É. Vocês já viram, mas de nada não. É só pra aparecer mesmo depois. Mas fica melhor. Eu não sei o que é essa resposta. Não tem problema, não. Pronto. Agora vai. Deixa eu compartilhar com vocês. Ok. Vamos lá. Agora. Então vamos lá, gente. Na parte da compreensão. Tô aqui com o meu livro também, tá? A primeira, né? Porque fala assim. Answer the question based in your conversation about the cartoon. Então tá dizendo o quê? Que é pra gente responder essas perguntas de acordo com os nossos conhecimentos sobre o desenho animado. Que no caso é os citizens. Ok? E aí, quem sabe o que é que tá perguntando na letra A? Letra A diz assim. How many rooms are there in the Simpson's house? E aí, quem sabe o que tá perguntando? Quantos? Quantos cômodos tem na casa dos cincos cômodos? Nesse caso, é 15. Exatamente. Você apareceu lá, né? Nesse caso, é quantos cômodos, tá, gente? Tem 5 rooms total. Então, vocês podem achar. Ok, é pra colocar esse número total? Isso. Do jeitinho que tá aqui. Próximo, próximo, próximo. Podemos ir pro próximo? Ok. Pergunta assim, a próxima. Is there a garage? O que é que tá fazendo? Primeiro, vamos responder essa primeira. A garagem. Tá perguntando se tem uma garagem. Tem ou não? Sim. Aí, a segunda pergunta é, how many cars do they have? O que é que tão perguntando? De quantos carros? Eles têm carros. Eles têm dois carros. De dois carros. Tá a resposta. Será que eles têm dois carros mesmo? Ele não tem carro. Não tem. Na garagem, não tem. Tem ou não. Não tem ou não. Peraí, a gente não vai se basear. A gente não vai se basear. Gente, preste atenção. Nós não vamos nos basear no desenho que nós vimos que tem carro. Nós vamos olhar só nessa planta que tem aqui. Nessa planta não tá aparecendo nenhum carro. Você tá mostrando na garagem. Quanto eu olhei? Exatamente. A gente não vai lembrar do desenho. Vamos só focar no plano que tem, tá certo? Então, they don't have a car. Eles não têm o carro. O que é o carro? O que é o carro? Professora. Oi. Sabia que sábado eu vou pra ir? Sábado bonito. E ver a professora. E ver a professora. A professora pode receber a visita. Quarentenas, amigos. Quarentenas. Tô com saudade, Cassiano, toda gente, né? Percebi. Tô com saudade. Então, a Rebeca falou que a página dela, 32, é diferente do livro. Deixa eu ver se alguma coisa... Que página é boa? Rebeca, você que tá me escutando, acho que você tá me escutando, né? Na aula. É mesmo, está muito diferente. Mais um caso com problema de livro. Nós já temos dois casos de problemas com o livro. Graças a Deus, mas resolveu. Pois é, os meninos resolveram rapidinho. Demorou um tempo. Ô, Rebeca, por favor, folie aí o teu livro. E vê se você encontra essa página em uma outra página. Pode ser que eles tenham colocado em outro canto o livro. Se você não encontrar, você me fala. É porque às vezes fica repetindo as páginas de acordo com a unidade. Mas eles não podem fazer isso, né? O professor já sabe que no meu também... É. E provavelmente eles são profissionais, né, professora? Exatamente. Ô, professora, a gente tá na página 22, né? Eu já sei, Rebeca, o que aconteceu. Rebeca, tu vai lá pro fim do livro. Bem no fim mesmo, na parte extra class. Talvez a outra parte esteja lá. Porque essa página que você me mandou a foto é essa página do extra class. Oxi, esse livro é duro. Ô, professora, tá vendo aqui e não tem a página 32? Então não é 32 aqui. Olha. Eu não consigo ver não, João Vitor. Lá depois tem de novo a página 32. É. Mas é porque é como se fosse um outro livro, entendeu? Você não consegue ver a gente também. Consigo, mas eu não consigo ver o livro. Quando você me mostra alguma coisa. Todo mundo escreveu, gente? Sim. Então vamos lá, Rebeca. Não tem problema se você não estiver respondendo agora. Depois a gente resolve isso, tá? Como se o livro tem um próprio livro. Eu procuro aqui, página. Não, vocês ficam na página 32 mesmo. Próxima. What objects... Quantos objetos tem na... Isso, pronto, Rebeca. Isso. Rebeca, pode escrever no caberno. Pode ser. What objects can you see inside their living room? Isso mesmo, Rebeca. Quais são os objetos, né, que a gente pode ver na sala de jantar deles? Então vai lá pra sala de jantar. O que a gente vê? Sofa e o quê? Sofa e a TV. Isso. Table. Sofa e a TV. Ô, professora. Na sala de jantar não, na sala de jantar, gente. Na sala de jantar ou a de jantar. Eu posso deixar a professora. Oi? Eu tô procurando aqui a sala de jantar. Pode colocar a Andy, pode sim. Tá. Sofa e a TV. O tema tem quantos taráfios pra casa? Ó, lembra o quê? As atividades de inglês, nós estamos fazendo assim. Nós estamos respondendo juntos. Porque como é inglês, o livro é todo de inglês, pode ter grande dificuldade. Então, assim, pra gente, nós estamos respondendo aqui juntos. Pras pessoas que faltaram, vão ter que responder essa página. Mas vocês já estão respondendo e vão receber o quê? Não, não precisa não. Porque eu sei que vocês estão fazendo e já recebem o quê? Ah, tá. Só as pessoas que estão na aula que precisam mandar. A gente vai fazer até a página 33, né? Não, nós vamos fazer hoje só a página 32 mesmo. Ah, tá. D, 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 D. Letra D. Quais cômodos não existem na casa dele? Ah, é, exatamente. Tem algo, alguma coisa que tem na casa dos sípcios que não tem na sua casa? O sótão, o porão. Então, essa resposta vai ser, ó, aqui, é... O livro sugeriu essa resposta, mas vocês que vão colocar. O livro disse que, provavelmente, né? Não teria nem o soltão, nem o porão, certo? Mas aí, vocês... Essa resposta é pessoal. E vocês vão dizer, por exemplo, que na casa de vocês não tiver... Ô, professora! Sei lá, uma sala de jogos... Ô, professora! Aí vocês podem colocar. Oi! Antigamente, minha casa tinha um porão, e agora se tornou dois quartos. Coloca um porão ainda. Não, porque agora é quarto, né? É. É. Então, você pode dizer que não tem porão, porque porão mesmo... Porão mesmo, ele tem a funcionalidade, né? De guardar material. Professora! Essas coisas. Oi! Depois tem que ver a foto dela respondida. Não precisa, não. Aí vocês só coloquem. Olhem a imagem dos Simpsons e olhem o que não tem no quarto de vocês. Tá? Beleza? Oi! Eu sei onde é que me lançaram de jogos aqui na minha casa. No meu quarto. Tá bom, gente? Então, vejam. Um abraço também de Bonita e até a próxima aula. Por hoje. Foi só isso mesmo. Nossa aula hoje foi rápida, porque... Como eu disse, né? Esse conteúdo é o conteúdo que vocês já haviam vendo. Então, vocês já conhecem. É um conteúdo muito fácil. Respondemos juntos no exercício. Então, não precisa nem mandar foto, tá? Só quem faltou. Não, a de antes. A da semana passada. Ô, tia. Oi. Tem tarefa hoje? Não. A tarefa vai ser para as pessoas que faltaram. Que vão responder essas páginas que nós já respondemos. Tá certo, obrigada. Nada. Nada, né? Oi. Aqui. Eu não entendi, Rebeca. Aqui é a escada, né? Eu não consigo ver, Rebeca. Manda para mim depois no... No privado. Tá? Tá. É muito pequenininho. Eu não consigo ver. Então, gente. Por hoje. Esse debate aqui tem. Daqui a pouco eu vou ver, tá? Semana que vem. Gente, vocês esqueceram. Vocês esqueceram. A chamada. Tá vendo? A chamada. Já vão caindo antes de eu falar. Tá vendo? Vamos lá. Ana Carolina. Autor. Mas ela estava presente no comecinho. Deve ter sido alguma coisa. Foi. Ela mora bem longe, assim, sabe? Mas mata onde ela mora e acho que caiu. Deve ser. Eu sugiro que essa Cauã e a Caline. Eu sugiro, mas eu não sei. Tá ali. Professor, eu acho que ela está no celular da irmã dela. É. Eu estou achando. E eu estou com a correção. É a chamada. Eu estou fazendo agora. Carlos Vinícius não está. Carol não está. Francisco não está. Oi. Francisco está? Estou. Ai, meu Deus. Eu não vi tu, não, Francisco. Francisco presente. Yasmin presente. Presente. Isabela presente. Islana está presente? Não. Não. Islana contou. João Marcos está presente. Aí, essas pessoas que eu chamei, pode sair, tá? Que eu já chamei seu nome, pode sair. Tchau. João Victor Monteiro está presente. João Victor Pereira está presente? Tá. João Victor. Ele é flã. Ah, João Victor Pereira. Ah, Dilson está presente. Meu povo. Ô, tia, tia, tia. A senhora sabe que eu estou presente. Ô, tia, a senhora sabe que eu estou presente. Então, tchau. Aí que está presente ou não? Pode sair, tia. Não. Quando eu chamar, você pode. Pai, vai demorar muito, porque eu sou o último. Laísa está presente. Laura está presente. Pode sair, tia, agora? A Lívia está presente. Quem eu já chamei, pode sair. Lívia está presente. Elu está presente. Tchau, tia, tia. Tchau, tia. Tchau, tia. Não, Belly faltou hoje. Belly. Maria Rebeca, presente. Matheus está presente hoje? Não, Matheus faltou. Nayane, faltou. Pedro, presente. Rebeca, Lana, presente. Rinaldo está presente? Eu acho que o Rinaldo estava no começo. Estava. Não estava? Eu lembro de ter visto ele. Eu acho que eu vi ele, não sei. Rian. Faltou. Rian faltou hoje. Verinaldo, presente. Isaacson, presente. Júnior, presente. Fernanda, faltou. Camila, Manuela, presente. Pronto, coloquei presente em todos. Aqui está. Então, gente, tchau. Um abraço para vocês e até a próxima. Tchau, tchau. 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 Tchau.